O Didi, me conta uma outra coisa aqui que me deixa muito curioso. Aliás, muita coisa sobre você e sobre sua banda é curiosa, irmão. Por exemplo, da onde que vem esse nome gigantesco? A Associação Livre Invisível. Cara, eu tenho um trânsito, sempre gosto dessa pergunta, porque ela já teve... São 12 anos de história, né? Ela já teve diferentes respostas, mas... Diferentes respostas? Já, já teve diferentes respostas, mas aqui a gente está usando mais e que tem a ver realmente com... E a gente, às vezes, fica rebuscando e tal, quer dizer, ser poético pra caramba e tal. Às vezes é mais ser direto mesmo. Aí o lance é assim. Cara, eu tenho um trânsito na saúde mental, na psicologia e tudo mais, de uns, sei lá, uns 14 anos, mais ou menos. Um trânsito. Conheço pessoas. Eu tive um relacionamento longo com a ex-companheira durante nove anos, psicóloga e tudo mais. Hoje sou companheiro de uma psicóloga, inclusive, Paula Moro. Um beijo pra ela, né? Especialista em psicopatologia, cara. É o negócio... E é um tema que sempre me chamou muito a atenção. Um tema, uma área, na verdade, do conhecimento que sempre me chamou a atenção, que eu sempre gostei de estudar, de saber... Não sou psicólogo, não estou na linha e tal, mas leio minhas paradas aí, de Freud, de Lacan, de Winnicott e por aí vai. Neuza Santos Souza, muito importante, que é trazendo aqui pro Brasil. E aí o lance da associação livre é justamente um desenvolvimento de um conceito, uma técnica de Freud, de associar livremente as ideias, os pensamentos, a fala, que é um pouco o início também da ideia da psicanálise. Dizem que ele saiu da hipnose. Eu até conversei com outro cara também da área. Ele falou, não, é porque ele hipnotizava muito mal, ele era muito ruim de hipnose. E aí ele criou a associação livre. Eu não sei se é verdade, mas já ouvi isso. Então, a associação livre, eu fiquei isso invisível, cara. Eu acho que quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu percebi muito isso em nós, transeuntes. Determinados tipos de corpos e de pessoas também são mais invisibilizadas dentro do contexto social. Então, é meio que isso, né? A junção da associação livre de ideias com a invisibilidade da existência. E aí fez isso, aí a junção se faz um livro invisível. Caramba, cara, que viagem, meu irmão. E sabe o que é doido? Assim, você fala, ah, mas fica filosofando. Mas espera um pouquinho, não tem como não filosofar sobre isso, cara. Você mistura uma questão da psicologia, mistura uma questão social também. E não tem como você me dar essa resposta sem me falar um contexto complexo. Porque, de fato, cara... E sabe o que é louco? Porque, geralmente, quando você pensa em nome de banda, você pensa em nome curto para todo mundo pegar e tal. Aqui, eu falo tranquilamente associação livre e invisível. Tipo, e eu não consigo nem falar só associação livre, porque parece que não faz sentido. É um negócio muito louco. Você me pegou nessa, porque eu não consigo falar só associação livre. Parece que está faltando um pedaço, saca? Poxa. É um negócio muito louco. Eu fico muito feliz, cara, de ouvir isso de você, Cassiano. Porque, inclusive, eu tinha uma pessoa próxima que até produziu alguns shows com a gente. Falava assim, cara, esse nome é muito comprido, cara, esse nome não pega, esse nome não sei o quê, mano. E, por um momento, eu peguei e falei assim, deixa eu fazer um teste aqui. Eu não sei em que momento, assim, porque eu não me fecho os ouvidos e os olhos para... Não, eu tenho a verdade, eu sei. Não, não existe isso, cara. Vamos escutar, pô. Vai ver que faz sentido e tal. Sim. E deixei só a associação invisível um tempo, porque a associação livre existe, que, se não me engano, é uma banda do Rio de Janeiro. E eu deixei só a associação invisível e tal. Aí, a hora que eu fiz isso, a pessoa falou, cara, você é louco? Para que você fez isso? Eu falei, calma, estou só testando uma paradinha aqui. E aí, outras pessoas falaram, não, cara, o nome é mó barato, é isso mesmo, né? Tem nome curto, tem nome longo. Você vai pensar, né? Chico Sais e Nação Zumbi, né? E tem outros nomes também mais, sei lá, compridos, curtos. Eu acho que depende do tipo de trabalho que você for, pega. E as pessoas também dão um jeito de dar um apelido para a sua banda também. Porque todo mundo fala assim, associação invisível. Mas quando as pessoas me encontram por aí, perguntam, e a associação? Isso, é engraçado. Quando você fala, quando você tenta abreviar, você não consegue falar associação livre. Você fala associação. Pronto. Fala, então, estão fazendo isso, estão fazendo aquilo e vai embora. É isso. Que da hora, cara, que da hora. É engraçado, né? Eu vou falar uma coisa que eu nunca trouxe aqui para o Olhar Periférico. Sobre como surgiu o nome do Olhar Periférico também. Porque eu comecei fazendo live no Instagram. E foi justamente na época da pandemia, justamente nessa mesma época que você falou, de todos aqueles acontecimentos absurdos. Eu vendo vários amigos meus artistas de várias áreas com muita dificuldade, porque não podia fazer show, não podia fazer nada. Eu falei, cara, eu queria fazer alguma coisa para dar uma força. Mesmo que eu estava sem grana, mas podia tentar ajudar de alguma forma. Comecei a fazer umas lives no Instagram. E aí, quando eu migrei aqui para o YouTube, para as plataformas de áudio, eu tinha que definir um nome. E aí, quando eu defini o Olhar Periférico, o nome Olhar Periférico, eu pensei não na periferia enquanto território. Também periferia, mas um artista que está na periferia dos holofotes. Aquele artista que ninguém vê, mas o cara está ali, entendeu? Ele é um artista periférico, que não está nos grandes centros, não aparece nos programas de televisão, mas é excelente artista, que deveria estar, inclusive. E aí, Olhar Periférico é no sentido de periferia da arte. Vamos buscar a periferia da arte. Aqueles que foram colocados na posição de periferia da arte, não de maneira pejorativa, mas de maneira que tenha dificuldade de alcançar aqueles holofotes que alguns, muitas vezes, nem deveriam estar. Saca? Sim, 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 total. Muita gente, mas eu achei que você falava só com o pessoal da periferia. Eu falei, não, não. Eu falo com a periferia da arte, irmão. Artista independente. Sim, que massa. Cara, posso falar uma coisa aqui? Pode, claro. Você falou sobre isso, né? E sobre jogar o olhar, voltar o olhar para o artista periférico, mas aquele que não está no mainstream, né? Isso! Não está nem no mainstream do independente, do alternativo, né? Porque o alternativo também já tem o seu mainstream, né? É muito louco isso, né? Então, e aí nós aqui em São Paulo estamos criando um movimento, já tivemos algumas reuniões, já estão vindo algumas ações, que a galera do autoral independente está meio cansada de algumas coisas que estão acontecendo por aí, não tem uns passos para você tocar, onde você possa realmente desenvolver a sua carreira, né? Os modelos de negócios, de negociação com os espaços, está complicado. A gente achou que depois da pandemia, como todo mundo se ferrou, digamos assim, e os espaços fecharam e tudo mais, outros conseguiram se manter, que ia mudar um pouco a mentalidade de determinados programadores. e não aconteceu. Não aconteceu. Não é isso que estamos encontrando por aí. Então, está surgindo um movimento aqui em São Paulo justamente para discutir essas questões, pensar em melhorias para a classe artística, na música, né? Porque é uma galera da música que está se reunindo, música autoral independente. A gente começou com a galera daqui da área, que a gente está aqui no Sacomã, Ipiranga, Cursi, nessa região aqui, mas já expandindo para a cidade, que é o movimento Lado B do B. Porque tem o Lado B, né? Que a gente está falando isso, então a gente é o B do B. O B do B ainda. O Lado B do B. É o movimento Lado B do B. Está com esse nome por aí. Vocês vão vir, mas por enquanto é esse nome que está rolando. É justamente pensar nisso. Então, já... Quem tiver aí o trabalho, quiser chegar para trocar ideia também, participar das reuniões, dá um toque. Ô, bacana, legal, legal. Dialoga muito com o projeto Olhar Periférico também. E, ó, eu vou contar uma coisa aqui, ó. Está vendo? Você está conseguindo me tirar muitas coisas aqui, hein? Só nessa conversa. Coisa que eu não falo, hein? Eu estou com o objetivo que... Assim, não sei se vai ser em breve, mas está na minha cabeça ainda, que eu vou fazer ainda em festival Olhar Periférico, onde eu vou convidar vários artistas que vieram aqui no Olhar Periférico para fazer um show, vão pegar um lugar legal. E é essa a ideia. É essa a ideia. Em breve aí. Vai que cola. Em breve. E você falou sobre os fomentos, né, cara? Isso é muito importante, né? Porque cultura tem que fazer parte das nossas pautas sociais, das nossas pautas cotidianas, né? Para mim, é pré-requisito, assim como é comer arroz e feijão, cara. A arte, a cultura, ela tem que fazer parte do nosso cotidiano. Deve existir, sim, políticas consolidadas sobre a arte, sobre a cultura, né, no nosso país. E torcer para que daqui para frente isso não morra nunca mais, cara. A gente nunca mais passe pelo que nós passamos aí nesses últimos quatro anos. Sim. Ó, e pode contar comigo para o festival Olhar Periférico. Eu sou o cara que vem dos festivais, não só de participar, mas de ajudar a construir, a promover, carregar a caixa e tudo mais. Você está ligado que, mas independente da autoral, a gente vai mesmo, né? É, não tem rote, né? Não, faz de tudo, cara, faz de tudo. A gente aqui na Casa de Cultura Chico Science, né, que é aqui na nossa área, a gente é músico e tal, mas, cara, a gente promovia eventos para outras bandas tocarem. Fizemos isso e vamos continuar fazendo, estamos fazendo ainda, porque deu uma paradinha e tal, as questões de trabalho e tudo mais, mas estamos retomando. E isso aí é o que faz o movimento, a cena se manter viva também, né? E dar oportunidade para as pessoas, oportunizar, criar espaços, criar os próprios espaços. É disso que a gente está falando. Aplausos. 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 Aplausos.